O que aconteceu com o ator Vitor Kugula, o pequeno Lucas de Mulheres Apaixonadas, 20 anos depois? E aí não se lembra do encantador garotinho que tinha como pais a Helena e o Tel, lá na novela Mulheres Apaixonadas. Ele foi interpretado pelo ator mirim Vitor Kugula, que tinha apenas 7 anos na época em que a trama foi ao ar, lá em 2003. Mas vamos ao que interessa, o que será que aconteceu com o Vitor depois de tanto tempo? Após 20 anos, o rapaz decidiu deixar a carreira de ator de lado. E sabe qual foi o motivo? Ele mesmo explicou que não consegue se adaptar ao estilo de vida exigido pela profissão. A rotina cansativa estava atrapalhando seus estudos, então ele preferiu dar uma pausa na carreira, mas nunca mais voltou. Mulheres Apaixonadas foi a segunda novela de Vitor. Antes disso, ele já havia feito o Jovem Léo, lá no Clone, de 2001. Sua última novela foi Alma Gêmea, de 2005.